O que é que vocês querem comigo? Calminha aí que você já vai entender. Eu tô na casa da Isabela, mas o que eu tô fazendo aqui? A pirralha tá entregue. Bom trabalho, rapazes. Mandaram bem. Você? Me solta! Será que é que é que você mora? Me solta! Me solta! O que é que é? Não precisa ter medo. Ninguém vai fazer nada com você. Por favor, só me leva pra casa. Gente, mas por que você tá tão desesperada assim? Você já fez isso antes, já trocou de lugar com a Isabela. Não precisa ficar com essa cara de assustada, não vai acontecer nada com você. Mas eu acho isso ótimo, porque daí demonstra que você já sabe o que tem que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Se passar pela Isabela. Ah, não! Sim! Você vai se passar pela Isabela sim! Você vai ser minha filha, vai viver a vida dela, vai fazer o que eu mando, vai assinar documentos, enfim. Não, eu não posso fazer isso. Isso é muito errado. Cadê a Isabela? O que vocês fizeram com ela, hein? Cadê? Não é da sua conta, garota. Vê se relaxa, tá? Agora você tá muito assustada, achando que é tudo muito novo, mas você vai se acostumar.